Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do tempo em que você estiver aí vendo esse vídeo, mais um episódio do Literaturnia Abandono, e o livro de hoje, o livro em questão hoje aqui, vai ser esse. Você também não sabe o título, né? Mas tem o título aqui, né? E é de David Foster Wallace, né? Escritor americano, como vocês podem ver, é um catatal, né? E aí algumas, pra começar, né? Algumas informações sobre a minha relação com esse escritor, né? E já já eu vou tocar nos motivos que me fizeram primeiro comprar esse livro, e depois iniciar a leitura desse romance, né? Graça infinita. Romance muito cultuado, muito bem falado, enfim. Antes de tudo, esse vídeo, esse episódio vai ser meio excepcional aqui no canal, porque o abandono não se deu, em linhas gerais, não se deu porque eu não estava gostando do livro, né? Bom, quer dizer, é um livro que provavelmente eu vou voltar a ler. Eu parei mais ou menos na 200ª página, né? Ali por volta da página 200, e não foi com a intenção propriamente de parar naquele momento, não foi com a intenção de abandonar. Simplesmente, né? Parei a leitura num dia, não voltei no outro, demorei a voltar, me distraí, algumas outras coisas me chamaram a atenção, quis ler outros romances. Enfim, dei uma suspendida, né? No livro, na leitura do livro. Então, vamos lá. O primeiro contato que eu tive com o David Foster Wallace, na verdade, não foi por graça infinita, mas foi por esse livro de contos aqui, chamado Breves Entrevistas com Homens Ediondos, né? Esse livro, por sua vez, por minha vez, por sua vez, eu achei Ediondo, eu achei muito ruim. Achei esse livro muito ruim. Tentei vários dos contos, li vários dos contos, né? E não gostei absolutamente de nada, né? E dois contos desse livro aqui, especialmente, me apavoraram. O primeiro desses contos se chama A Pessoa Deprimida. E aí, nesse livro, nesse ponto, está lá um relato de uma pessoa que tem depressão, uma mulher, e mais especificamente, como ela lida com aquele problema dela lá, né? E aí, além do tema não ser muito interessante para mim, a forma, o aspecto formal, falando do aspecto formal do conto, me incomoda bastante. O conto se dá, o conto vai sendo levado mais ou menos assim. A pessoa deprimida, blá, 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 blá. A pessoa deprimida faz alguma coisa. A pessoa deprimida se sente assim por causa de não sei o quê. A pessoa deprimida, sempre a pessoa deprimida, né? Não tem um... a personagem não tem nome. O nome dela é a pessoa deprimida, não é um nome normal, né? E a forma me parece meio hostil, não parece nada bela a forma. E a temática também não me interessa muito, né? Um personagem deprimido não parece muito ser... não parece muito ser um motivo para eu ler a história da qual ele seja o protagonista. O outro conto do Breves Imprevistos é um que se intitula Sem Dizer Nada. Aí nesse conto, basicamente, a história de um cara lá, me parece um adolescente, com um belo dedo lá, sentado no sofá, no TV, sei lá o quê, e o pai dele, o pai desse personagem, começa a esfregar... Aí, de novo, não tem nome o personagem também. O pai dele começa a balançar o pênis, esfregar o pênis na cara dele, ele sai correndo atrás dele, ele sai correndo, aí o pai sai correndo atrás. Enfim, parece muito bizarro, né? É assim, um freudianismo barato, barato até do que o próprio Freud, né? Então, pra dizer o mínimo. Então, eu resolvi, e outros não lembro muito bem dos títulos, não lembro muito bem dos conteúdos, mas abandonei. Esse aqui, pronto, é um livro abandonado. E, assim, o que me restou, na verdade, desse livro, foi que ele se parece muito. Eu percebi muito, muito da influência de David Foster Wallace, dos escritores brasileiros, mais ou menos da minha idade, ali, aquela galera que está entre, hoje, né, entre uns 30, uns 40, 30 e 45 anos, mais ou menos, né? E, quando eu li esses textos, esse pessoal, eu notei, quer dizer, na verdade, o contrário, né? Li homens e guiondos, depois de ter lido eles, e tive muitas lembranças, né, desses escritores, né, dos escritores brasileiros da minha geração, né? Não tão jovens assim. E aí, passa um tempo, tal, e eu fico sabendo de um texto de David Foster Wallace sobre Federer, né? Sobre Roger Federer, o tenista suíço e tal. E sempre fiquei curioso desse texto, mas nunca achava na internet, eu nunca procurava, enfim. Aí, um dia, um amigo meu me falou que esse texto, na verdade, está publicado em um volume, né? Que é, aí eu vou ter que ler aqui mesmo, né? O nome desse volume é um livro de ensaio, na verdade, que se chama Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio Que Longe de Tudo. Aí, comprei esse livro, pra ler esse ensaio, né? Um ensaio, né? Um ensaio, na verdade, os comentários que ele faz sobre Federer. Aí, eu comprei o livro, gostei bastante, tal. Um livro, como eu disse, de ensaios. As peças são próximas de uma prosa não-ficcional, mas, assim, com estilo, tal, bem literário. Mas, são matérias, são ensaios. Tem até um discurso dele, que foi muito famoso, um discurso paranífo, chamado Isso é Água, tal. Enfim, e aí, esse livro também, ele deixa muito claro, deixa meio claras as motivações de David Foster Wallace pra escrever, né? Pra escrever ficção, sei lá. E, essas motivações, basicamente, são as angústias dele, os desesperos desse escritor com o mundo, né? O mundo que seca. O David Foster Wallace parecia um cara muito desesperado, muito angustiado com o mundo, né? Daqui a pouco a gente discorre um pouco mais disso, mas, pra quem não sabe, ele se suicidou em 2008, né? Então, assim, é um cara muito desesperado, muito angustiado, enfim, com séria crise existencial, tem problemas com depressão, e acaba se suicidando em 2008. Então, depois da leitura do Ficando Longe, eu resolvi, né, comprar graça infinita, eu já paquerava o livro e tal, via nas lojas, tinha vontade de comprar, acabava não comprando e tal, e tinha aquela história, né? David Foster Wallace, um escritor muito cultuado, grande escritor de uma geração, né, nos Estados Unidos, tinha a influência que ele exercia sobre os escritores brasileiros, certos escritores brasileiros, escritores jovens brasileiros, e aí, depois disso, né, teve um dia que eu decidi comprar, gastar uma fortunazinha pra comprar o graça infinita, né? É um livro que tem quase, esse volume aqui, tem quase 1.200 páginas, o romance mesmo tem 1.200, exatamente 1.200, ele vai até a milésima segunda, ele tem mais de 150 páginas, 100 cacetadas de páginas de notas, do próprio autor sobre o romance, né, e nessas notas ele vai explicando, vai explicando um monte de coisa, muitas vezes, dá explicações sobre fármacos, sobre drogas, também de sobre fármacos, sobre remédio, ele fala muito de remédio, né? E aí, qualquer resenha sobre esse texto, sobre esse romance que você achar na internet, vai dizer, mais ou menos, que é a história de uma família, a família em cadência, que é dona de uma academia de tênis, se passa num futuro próximo, no qual não existem mais os Estados Unidos, nem o México, nem o Canadá, esses três países se juntaram e formaram a ONAM, a Organização das Nações da América do Norte, e aí existe um... o pai dessa família cadência, um cineasta, e ele tem um filme chamado Graça Infinita, que as pessoas depois que veem esse filme morrem, e aí um grupo terrorista do Quebec, separatista, um grupo que é separado, essa ONAM, quebecois, quebequenses, né? Eles querem pegar a... eles querem achar essa fita para passar para todo mundo, para matar todo mundo, enfim, aí, essas resenhas estão pela internet, as resenhas do enredo, que é um enredo, na verdade, muito caótico, né? Uma pegada, de novo, pincheoniana, não dá muito para fugir da parametrização, em pincheon, quando você fala do literato pós-moderno, né? Mas, assim, é um enredo muito caólico, difícil de definir, tem muitos personagens, histórias que são atravessadas, histórias que você não sabe bem, ainda mais sem meu livro inteiro, evidentemente, você não sabe bem o que é que elas têm a ver com o enredo base lá, na rede central. E aí, pronto, esse seria o enredo, não vou falar muito, do enredo aqui não, até porque é difícil falar do enredo tendo um livro apenas um quinto do livro, um quinto do romance. Falando agora, então, das razões do abandono, a primeira não é nada literal, a primeira é física, editorial, vamos dizer assim. O livro é ruim de ler no aspecto físico, ele é muito pesado, as letras são muito pequenas, não vai dar para ver aqui, falando dessa edição, evidentemente, e aí, como vocês podem notar, é um objeto lindo, tem essa coisinha aqui, as páginas são bege, mas essa coisinha aqui, cujo nome eu não sei, sei lá, contra-lombada, é laranja, aqui é laranja também, essa caveira muito lindinha, é um objeto lindo, como objeto é uma coisa linda, né? E também pode servir para você jogar em alguém se quiser matar essa pessoa, mesmo que você acerta a cabeça, provavelmente, você mata a pessoa se acertar, né? Acaba sendo um livro ruim de ler, um livro que é bom de se guardar na estante. É um motivo físico, é superável, eu leio outros caramassos sem nenhum problema, não tão grandes quanto esse aqui, acho que é o maior livro que eu já peguei, talvez o Ulisses, não, o Ulisses é menor porque é mais leve, a edição que eu tenho aqui e tal, enfim, é um destímulo que dá para superar. Aí o meu problema maior, na verdade, com esse livro, é que faltou, acho que paciência para eu continuar. Eu não dar essa, não fazer essa suspensão da leitura, né? E me dedicar a outras coisas. Faltou paciência, né? E aí é que tá. Como eu disse ainda há pouco, David Foster Wallace é um cara que expressa por meio da escrita, é muito bem, ele é muito bom escritor, normalmente é muito bom escritor, ele expressa por meio da escrita as angústias que ele tem com o mundo, em especial com a situação da cultura americana, claro, ali na década de 90, começo da década de 2000, na primeira década do século, a situação da cultura da sociedade americana que tinha chegado, segundo ele, a um grau muito expressivo de atomismo, de vacuidade, isso tudo expresso na TV aberta, na programação da TV aberta, ele gostava muito de televisão, fazia muita análise da televisão, tem um texto muito bom dele, que eu não sei como é o nome, eu acho que é sobre a ironia, alguma coisa assim, eu sei que, Sérgio Rodrigues, aquele cara que tinha o blog na Folha, toda a prosa, e ainda escreve o na Folha também, ele traduziu esse texto, você acha, um funcionário, bota Sérgio Rodrigues lá na internet, esqueci o título, mas tem a ver com ironia, e ele foca muito a TV americana, a publicidade, enfim, essa crise, esse problema do consumismo, o consumo da classe média, das pessoas ali, daquele nicho que a gente conheceu muito bem nessa última eleição, muito bem não, mas começou a ter algumas informações, soube mais dele, que é o nicho branco, o white trash, aquela classe média meio, enfim, meio white trash, e é isso, ele está ali no começo da década de 90, na primeira metade da década de 90, escrevendo Graça Infinita, o romance é publicado em 96, e aí quando ele consegue superar essa frustração, porque ele fica frustrado com esse problema do livro, é um cara que expressa muito isso na literatura dele, quando ele consegue superar isso, a frustração, e debocha desses temas, fica muito legal, muito boa, muito bom seguir, e aí de novo, falando de Pintion, tem uma pegada, a pegada Pintioniana transparência, a pegada Pintioniana fica mais consistente, mas é quando ele vai falar das angústias, ele fala muito nesse livro, das angústias mais, claro, não dele propriamente, mas de um personagem angustiado com o mundo, que facilmente a gente pode identificar como um alter ego dele, quem conhece alguma coisa do David Foster Wallace vai identificar como ele, quando ele chega com essa pegada, quando ele tem essa pegada de fato lá, das angústias, dos problemas do mundo, e aí vai para problemas com depressão, com adicção, com drogas, o texto fica meio chato, e acaba lembrando, em alguns momentos, o Breves Entrevistas com homens anti-hombros, e aí tem uma alternância, a alternância entre aquela pegada, e eu vou usar de novo, o Pintion, porque eu acho que é o grande influenciador de David Foster Wallace, dessa literatura pós-moderna, no texto, no Graça Infinita, no decorrer do romance, a pegada Pintioniana e a pegada Breves Entrevistas, então, e às vezes, na pegada Breves Entrevistas, o trecho é muito longo, o estilo também parece que fica mais truncado, ele usa muito adverbio de modo, e aí, eu estou lendo a tradução em português, adverbio de modo é aquele que em português acabam normalmente em mente, normalmente, felizmente, infelizmente, facilmente, e tal, então, se o inglês não fica tão grave, sempre o L-Y, li, 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 talvez não seja tão grave, mas em português isso fica muito chato, e aí, não sei se o tradutor poderia ter livrado isso, de repente, aparece muito no livro, no original em inglês e o tradutor manteve, de repente. E aí, para finalizar, é dizer que essa junção de dificuldade física do ler, e o texto com partes muito maçantes, texto muito grande, com partes muito maçantes, me fizeram naquele momento, e não intencionalmente, não era intenção, como eu disse, naquele momento, naquela decisão, basicamente, foi um dia que eu parei de ler e nunca mais voltei. quando eu parei, eu vou abandonar esse livro. E aí, eu disse sempre, assinem o canal, compartilhem, curtam, e de novo, estão convidados a falar qualquer coisa aqui, sei lá, sobre o livro, sobre o livro, que eu posso falar, repetindo, que diferentemente dos outros dois, que eu chego a não gostar em uma determinada parte e abandono, para provavelmente encontrar mais voltar, provavelmente eu quero ler Graça Infinita de novo, não sei se recomeçando, às vezes eu faço isso, eu acabo abandonando você querer um livro e eu deixo passar mais tempo ainda para recomeçar, não é? Pode ser que eu faça isso, não é? Eu parei ali na página do centésimo, mas não sei, também, enfim, mas é isso, se alguém quiser, tiver alguma coisa para dizer, sei lá, discordar de mim, concordar, enfim, participar do debate, se quiser participar do debate, fique à vontade, fiquem à vontade e nesse momento, de propósito, eu vou abandonar vocês, beleza? Até mais!